Olá pessoal, aqui é o Zé Criptomoedas. Vocês são todos bandidos? Vocês são pessoas ilícitas? Vamos ver aqui uma matéria que saiu no portal do Bitcoin, replicado, aliás, escrito pela Saori Honorato. Bora lá. Menos de 1% de todas as criptomoedas que vieram parar no Brasil ao longo de 2021 foram utilizadas em alguma atividade criminosa, revelou o estudo da Chinesis, compartilhado em uma coletiva de imprensa, isso na quinta dia 10. A estimativa da empresa de segurança em blockchain é que, entre janeiro e dezembro do ano passado, 140 bilhões de dólares em criptomoedas foram adquiridos por investidores brasileiros. Esse número expressivo coloca o Brasil como o maior mercado de criptomoedas da América Latina e 11º do mundo. A frente de Japão, Austrália, Holanda, Ucrânia, né? A Ucrânia pode ser as vezes que vai crescer, como mostra o gráfico abaixo. Então, aqui está o Brasil, né? Estados Unidos, Brasil. Abre aspas. O Brasil é um mercado muito ativo no mundo e se comporta de forma diferente aos outros países da região. O Brasil tem um mercado um pouco mais sofisticado, onde a maior atividade de criptomoedas aqui acontece nas exchanges, 53%. Uma outra parte, significativo, 44%, está vindo do DeFi, avaliou o Brianna Kernan, da Chinesis. Os dados também mostram que o Brasil não tem um mercado tão forte de P2P, movimentando 90 milhões de dólares dessa forma em 2021. E isso é só um sinal de que um mercado mais sofisticado do que vizinhos, como a Argentina, Colômbia e Venezuela, que utilizam o P2P para mandar e receber dinheiro para o exterior ou para comprar criptomoedas para se proteger da inflação em seus países. E a executiva indicou como outro ponto positivo do mercado brasileiro é uma atividade ilícita com criptomoedas muito baixa, menor que 1%. Então a gente vai parar nesse ponto aqui. E pessoal, quando é dito que a atividade ilícita é menor do que 1%, vamos supor que seja 1%. A gente tem que levar em consideração que nem tudo que é crime é antiético. Então eu até citei no vídeo da BitMEX que, na verdade, eles cometeram algumas ações ilícitas diante da lei, mas diante da ética não as consideram como ilícitas. Então, a partir do momento que existem um conjunto de leis que você não concorda, um conjunto de determinações que não fazem sentido e você tem que seguir aquilo, muitas vezes você acaba não seguindo e você está fora da lei, tá? Então, eles levaram em consideração também sonegação de impostos e lavagem de dinheiro que, muito provavelmente, não foi de operação oriunda de crime, eticamente falando, crime. E eu digo isso porque eu considero que alguém que compra criptomoedas e não conta isso para o Estado, eu considero que essa pessoa não está cometendo uma ação ilícita, está apenas se defendendo, porque não faz sentido você ter que pagar dinheiro, não faz sentido você pagar imposto para o Estado, sendo que ele vai te oferecer saúde, segurança, transporte, educação e administração, todos de péssima qualidade. Você não usa nenhum desses serviços. Você, no máximo, usa quando você é obrigado, porque tem uma lei estatal que fala que não pode ter um serviço privado de alguma coisa. Aí você usa o serviço público. Então, se o serviço é de péssima qualidade, e melhor ainda, você não concorda, você não quer usar como administração. Administração é muito ruim, velho, eu queria outra. Se você não pode trocar o funcionário que você contrata, pela lógica, então você não tem que pagar. É assim que a coisa funciona. Agora, diante dos olhos da lei, Constituição, é outra história. Aí é outra história, aí você tem que pagar. Então, muitas vezes o cara, ele vai usar artifícios para tentar se defender do Estado. E o que ele vai fazer? Talvez, em algum momento, seja enquadrado como lavagem de dinheiro. Então, ele vai falar que ele ganhou dinheiro com uma coisa, mas na verdade ganhou com outra. Isso pode ser como lavagem de dinheiro. Ele não vai declarar certo tipo de coisa que ele comprou com criptomoedas. Isso vai ser considerado como ocultação de capital. Então, se você for ver bem, não é que é uma taxa um pouco menor que 1%. É uma taxa muito menor que 1%. Porque se a gente for desconsiderar ainda as ações que são lícitas diante da ética, mas ilícitas diante da lei, Então, o brasileiro não está cometendo praticamente crime nenhum aí. E nesse ponto que é dito aqui, que a gente não usa muito... Nós não usamos muito venda P2P e isso é positivo por conta de ter o mercado evoluído. Eu penso que é justamente o contrário. É porque a gente é burro. A gente quer mesmo pagar imposto, quer sustentar esse sistema ridículo. E no momento que a gente usa P2P, a gente se protege do Estado. A gente se livra do Estado. Até certo ponto, claro. Então, eu estou vendo um negócio aqui totalmente contrário. Ah, na Argentina, Colômbia, Venezuela, eles usam mais P2P e tudo mais. Então, o brasileiro está usando corretora por conta da conveniência. Não porque ele é mais evoluído nem nada. É por conta da conveniência, por conta da preguiça. Sem contar que tem muita gente aí usando Bitcoin, velho. Achando que está no anonimato. Vai lá, mercadobitcoin.com. Compra R$100 em Bitcoin e você acha o hacker. Claro que tem, né? Claro que tem. E depois de um tempo, ele vai descobrir que as corretoras brasileiras, todas elas repassam todas as informações para a Receita Federal. Aí lascou, né? A questão é que não tem como a Receita Federal prender todo mundo que sonega, cara. Eles podem até saber todo mundo que sonega, mas se botar para prender, não vai sobrar muita gente, sabe? Eu ouvi um policial uma vez falando, de alto escala, falando que se fosse prender todos os policiais corruptos, não ia sobrar muita coisa para defender a população, né? Que coisa, hein? Então é isso, pessoal. O Brasil não é um país evoluído, não. Ele só é um país meio com preguiça de pensar e não teve uma necessidade muito grande a ponto de ter que correr para a venda P2P. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado. Vamos lá.